A tradução de Leandro Monteiro Tabaté As andorinhas partiram, galho da erva ao frio entre eles, Chove nos tufos das ortigas, bom lenhador corta madeira. As andorinhas partiram, o ar está árduo, o lar é bom. Chove nos tufos das ortigas, bom carvoeiro faz o carvão. As andorinhas partiram, o verão foge a passo adum. Chove nos tufos das ortigas, bom fagulhador faz favor. As andorinhas partiram, dia e inverno, noite ar cerúbio, Chove nos tufos das ortigas, bom que morreis fazeis o lume. As andorinhas partiram, congelam a noite, o dia beija, Chove nos tufos das ortigas, vós que viveis, o amor gereis. Chove nos tufos das ortigas, bom que morreis, bom que morreis, bom que morreis. Amém. Amém.